Tá desgraça, tá foda pra ajeitar minha cara aqui, velho, parece que minha cara tá torta nessa porra, velho Porque o fone tá torto, o óculos tá torto e a porra toda ficou torto por causa dessa porra, tá ligado? Ó pra aí, eu não consigo, velho, não consigo, ó pra aí, ó pra aí Eu tô desajeitado aqui, ó, o fone tá assim, o óculos tá assim, mas foda, vai assim mesmo, tá ligado? Por quê? Por quê? Pra comprar um fone novo aí tá difícil, mas... Antes do ano que vem eu vou comprar outro bagulho aqui, eu vou comprar um topzinho aí, ou um mais ou menos mesmo Mas enfim, mas enfim, tá acabando o ano aí, né? E eu tive o deslumbre, o deslumbre de provar da vida de morar sozinho, tá ligado? Ainda tô morando sozinho, vai ser assim pra um bom e longo tempo pra sempre, tomara que seja Mas enfim, vou falar pra vocês aí, o que eu achei do caralho Eu não sei vocês, eu sei se a galera aí tem medo aí, fala não, porra, tô com a cara torta Mas não era isso que eu queria falar, mas não, tem uma memória só, não sei o que, não sei o que Eu vou te dizer, pra mim tá sendo maravilha Tá sendo foda, tá ligado? Eu não tenho o que reclamar, tá ligado? O povo falava de mim, falava assim É, esse aí não aguenta não A câmera sozinho vai voltar, tá ligado? Não vai aguentar um mês lá Tô aqui, tô achando foda pra desgraça E quero ver aí quem vai achar o controle aí, tá ligado? Calei a boca aí Desses filha da puta aí Calei a boca de todo mundo nesse caralho aí É isso aí mesmo Eu sou o Bullet Battle Next, porra Enfim, olha aí como eu estou bem mais saído aí no meu próprio vídeo Até meu canal vai melhorar com essa desgraça de eu morando sozinho Sabe por quê? Por quê? Porque agora eu estou livre, verba Eu estou livre pra ser quem eu sou, tá ligado? E agora não tem mais essa de... De... Ficar mais reprimido, tá ligado? Tipo assim Dá uma liberdade da desgraça, tá ligado? Não que eu uso minha liberdade, tá ligado? Porque eu sou um cara que fica dentro Eu fico dentro do meu quarto Eu fico de boa Minha vida é essa aqui Jogando joguinho com esse pá Assistindo os anime E... É, minha vida é isso aí Minha vida é isso aí, tá ligado? Então, eu sou um cara de... Zoeira Eu sei que muitas pessoas querem morar sozinho Pra zoar Fazer umas putarias muito doidas assim Mas eu não sou esse cara, tá ligado? Eu sou na minha Bem na minha mesmo Mas eu queria morar sozinho Porque, tipo assim, véi É a liberdade de você Fazer o que você quiser, tá ligado? Tipo assim Botar uma música que eu quero escutar Na hora que eu quiser escutar Fazer barulho mesmo E foda-se Não tem ninguém pra te ouvir, tá ligado? Eu fico ali no meio da sala Cantando que nem um retardado Minha voz é feia pra desgraça Mas ninguém tá ouvindo mesmo Tão pau no cu Do... Do ninguém tá ouvindo, tá ligado? Às vezes eu saio nu aí Ando pela casa E foda-se, tá ligado? E tipo assim Na outra casa que eu tava antes dessa Não dá pra fazer isso Porque a parede do vizinho, viado Era... Era... Tipo assim, ó Aqui parece que era minha parede Aqui, a do vizinho era aqui Era colado Parecia uma favela Aquela porra Era tudo colado, tá ligado? Agora eu tô morando em uma casa Que tem quintal, tá ligado? Então tipo assim A casa aí no meio tem um quintal Depois do quintal tem um muro E depois do muro tem a casa do vizinho E a casa do vizinho tem um quintal Que é do mesmo jeito Essas paradas, tá ligado? E é isso aí, tá ligado? Aí já eu posso me sentir livre aí Pra dialogar com vocês Na tonalidade que eu quiser, tá ligado? Se eu quiser eu gritar Nessa desgraça Eu posso agora, tá ligado? Então eu tô Tô muito bem, tá ligado? Isso aqui vai me dar Um... Ah! Você não tá ligado, tá ligado? O quanto isso Me alegra Só que agora eu tô sem internet Aí não dá pra fazer vídeo Quer dizer, dá pra fazer vídeo Só que só postar É porque a internet chegar Que eu nunca vi Tanto problema Pra botar porra de internet No caralho de uma casa, viado Puta que pariu É possível Os caras tão achando Que eu sou foragido Ou alguma coisa assim do tipo Porque não quer botar, véi Não é possível, véi Pede documento Pede não sei o que Pede não sei o que lá É uma desgraça Não tem internet lá, véi Fofacinho Fiz um... Porra, no máximo Mandei uma RG lá E um bagunhozinho assim E pronto Os caras já viram No outro dia Estalou e os caralho Agora com essa aqui Porque eu mudei de casa, né? E a outra não atende No lugar onde eu tô Aí eu tenho que pegar a outra E os caralho aí, mano É o que rola, né? O que rola Mas essa casa aqui Porra Aqui Aqui Que eu tô sentindo O espírito A força Do Bullet Baronex Emergindo Dentro do meu cosmo Eu vou fazer o cosmo explodir Meu irmão E é aqui nessa porra Aqui mesmo, tá ligado? E é isso aí, tá ligado? Depois de anos De anos De anos Na porra Desse canal aqui Finalmente Eu vou Querer Vou poder ser A desgraça Arrumei a porra Do negócio aí Do que eu queria ser Aqui nessa porra Finalmente Eu vou poder gravar Do jeito que eu sempre quis gravar Nessa porra Que é desse jeito aqui Falando alto mesmo Falando uns palavrões Muito doido aí Gravando aí Muito doido aí Tá ligado? E eu sempre quis sair Tá ligado? Só que eu nunca pude Porque Porque eu Eu sempre morava na carro Cheia de gente Ou então Eu tava morando com minha avó Morou com a avó Morou com a avó É Porra Eu não vou gritar Com a véia Morando junto, né? Vai que eu Dou um grito A véia toma um susto Dá um infarto Aí a culpa vai ser minha Aí é melhor não Tá ligado? Mas agora Eu tô sozinho nessa porra Meu irmão Agora é isso aí Tá ligado? Agora Se eu Pula o tio Guaraná Que cê tá a ver Aqui nessa porra Meu irmão É isso aí Eu estou feliz Pra porra De tá muito isolado Aí da sociedade Morando no fim do mundo Só que tem internet Eu posso morar No fim do mundo No confins No pico da montanha Mas desde que Ter internet Pra mim tá de boa Tá ligado? Só que no momento Tá ruim, né? Porque eu tô sem internet E agora os caras Não vão instalar ainda Esses filha De uma puta Não veio instalar ainda O caralho da minha internet Eu estou muito puto Deveras puto Com esses arrombados Você não faz ideia Meu irmão Como eu tô puto Com esses filha Da puta Que não veio Instalar porra Do negócio Porra Outra moleque Morava nessa casa Aqui Viado As porra Dos fios da internet Tá tudo já no lugar Viado É só eles virem E botar a desgraça Do modem E os filha De uma puta De umas quenga Não vem É foda Mas aí eu vou esperar Quando tiver internet Aí eu vou voltar As atividades Corriqueiras Do meu canal O mesmo canal No Youtube Parceiro Mas por enquanto É isso aqui Por enquanto Eu vou ter que aguentar Viver sem internet Que eu já tô puto Já Já tô puto Mas enfim É isso Morando sozinho Na casa nova Podendo fazer os vídeos Do jeito que eu sempre quis Sempre sonhei Nessa desgraça E agora tá tudo bem Tudo certo Tudo entrando nos eixos E é isso aí mesmo Tá ligado Tá ligado Que é isso aí Enfim Eu vou finalizar o vídeo Que é aqui Porque é só pra você sentir O nível aqui Da desgraça Vai ser Bullet Barão Next 2021 Nessa porra Tá ligado Vai ser desse jeito Aqui Desse jeito Aqui Que eu tô mostrando Pra tu Tá ligado No final De 2019 Dia 1º de dezembro Que inclusive É o meu aniversário Tá ligado Que vai ser A ascensão Da desgraça Do Bullet Baronex Ascensão Da desgraça Cara Isso aí Junto Não pegou Muito legal Não Ascensão Da desgraça Melhor deixar quieto Ascensão Não consegui Arranjar outra palavra Ascensão De glória Não Ficou parecendo Crente Vou falar Glória Depois Glória Deus Não Arranjar uma palavra Melhor Ascensão Ultimate Ascensão The Falcon Bullet Baronex Pronto Aí Ficou Foda Agora Tá ligado Vai ser esse nível Tá ligado Mas enfim É isso aí Eu sou Bullet Baronex As telas Vista Que eu vou voltar De outros vídeos É isso aí Tchau Porra Porra Porra